Na hora que eu cheguei Ô cara, abaixaram a linha, ó É, ô, que mentira, velho Como eu tô matando dessa distância Ah, eu sou muito bom, mano Que mentira, cara Eu sou muito bom, mano Só vai, niga Só vai, niga Não vai defusar não, fica aí, tá Eu sou muito bom Calma aí que tem aqui na S3P estratégia, ó Cadê os caras? Mauro tá de VZ também, velho Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, vai Cê viu o dele? Cadê o meu cara, amigo? Nossa, mano Nossa, matei todo mundo Tem mais um aqui ainda Eita, cuzão Jogos com os melhores preços e as melhores promoções É só na Banda ou Stars Confere aí, clã Eita, cuzão Agora você pode ser um apoiador do canal E receber várias recompensas Além de participar de grupos no WhatsApp, do TS, Facebook Qualquer valor é muito importante Então valeu, cuzão Fala aí, pessoal, beleza? Que é o Deus com mais um vídeo E agora a gente vê que estamos no Ponto e Blank Pra gravar aquele Não importa o que vão dizer O bagulho é VZ E aí, tô aí com torzeira Fala aí, tô O bagulho é VZ mesmo, já O bagulho é doido mesmo O tome acordou cedo Hoje pra gente gravar aqui, ó 5 horas da manhã no Acre E 10 horas da manhã em Bahia Fala aí, doido E mano, o Lula que você 3 horas atrás do Lula que já é atrasado Mano, o Lula que é atrasado, né? Agora que o Lula foi presidente aqui Já estamos perdendo o Lula, né? O bagulho é doido mesmo O mandato do Lula tá acabando já O mandato E ele tá sendo preso já, né? Invadir a casa Invadir a casa do cara hoje, mano O bagulho é invadir Nós de CT, velho Meu Deus, cara CT é o bagulho é doido mesmo É Vamos lá, ó Só vai É Blow City e o cara tá de Snipe ali, ó O cara tá Snipe aqui no meio, moleque Tá Snipe aí, tô Nós de Smov Porque nós é bichão, João Cuidado, cuidado Ele vai descer escada aí, é escada Viu a nada Matei Matou um Claro, que eu sou bom Ah, bomba Agora, adeus, era do time Vai, vai Olha isso, mano Tomou um da balita Meu Deus Uma balita que eu vi capotando pra trás aqui E aí, caralho O que foi que matou? O Kelvin BTS lá, ó Patente de cinza, mano Meu Deus, uma bala Botei a baioneta aqui, ó Olha como ele vai Vai, o cara aqui Vai, Nigra Caralho, esse time é muito bom, mano Só vai, moleque Vou matar uma baioneta, ó Toma mais um, hein Ele pulou? Não vi não, tá aí Nossa Ah, a bala não pega Ah, teve sorte agora, mano Caralho, vamos lá Ainda bem que ele não me matou É pra onde, é pra? É, 23 balas, mano Vamos pra, vamos pra, vamos pra O bagulho tá tenso aqui, mano Tô chegando na e-point já Vou botar minha baioneta aqui, ó Tá rochou lá, já Engraçado que o Kevin me deu uma bala, mano Fire in the hole Fire in the hole Tem, vai, né Tem cento e... Ai, meu Deus, eu morri Ah, velho, tome muito dano, cara Puxou, Josh Corta, Josh Os caras não tão aí, não Os caras tão na palareia, que é ó Tem aqui, tem aqui, tem aqui Espera, tem cara aqui também Fire in the hole Peguei um Ó, a bomba aí no teu pé, ó Ixi Cara pra ter morrido Peguei um Peguei um Avançou, 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 velho Peguei um Nossa, mano Dei 30 Parecia uma pedal venta, velho Tá bom, vamos pra aí Bora, caralho Bora, caralho Bora, bagulho A baioneta, a baioneta, a baioneta é da hora, velho É, mano, mas só que pra matar com ela aqui na destruir é tenso, hein, cuzão Assim, ó Cara, tem que ser lendo, hein Já o char aqui, eu acho, hein Fire in the hole Fire in the hole Ah, bomba, se liga na bomba aí, velho Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Porta de ferro, porta de ferro, porta de ferro, não tem ninguém Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui Já o char aí Já ia Já mesmo Ajudei a bomba aí, ó Tem bomba, bomba, gente Tem doido Tem um monte, caralho Ah, mano, errei tudo Eu fiquei preso Eu fiquei preso na porta ali, mano Ah, não, velho Parece o nego de todo lado agora, velho Vamos rushar, velho Vou tacar flash aqui, ó Pronto, vou ter flash Tu vai rushar onde? Ah, na, na Na, na Vamo lá Peguei respawn Cara, fizeram rush bolada agora O bagulho é doido mesmo E eu fiquei preso na janela, mano Eu vi Ai, socorro, o malo tá varando eu Ai, ai, ai Cuidado, hein, cuidado, hein Eu vou ficar escondido aqui, a criança É o quê? Tô, vamo pro combate, mano Olha eu aqui, olha eu aqui, lixo Olha eu aqui escondido aqui, ó Eu vou rushar Olha este cara, mano V6, mano Não, cara O lixo O lixo é muito lixo O lixo é muito lixo O lixo É muito lixo O lixo O lixo vamos lá cadê a não morreu tava na rua e o outro deve estar no na ponte então não 125 bala que ainda batera oi vai avançar correndo lá tá com medo do gordão mas o maluco que correu não foi corrida não tá com medo também que você não foi atrás dele porque eu não vi achei que ele ia se esconder mas ele correu uma hora eu vou acertar eles ali seu eu clima tô bom olha toda de arranhar aqui né vou ter que matar os cinco agora é o que eu tenho que fazer não eu vou já no meio peguei um já é que é um a ver ter que o maluco do que vai e um aqui não na frente aqui tem um barco deixa tem um design aqui ó e mais um tá na bala o cara pegou dois tiros na boca não morreu balcão 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 ah mano nossa não não a mira da arma e atira que a bala não pega no cara né mano os caras só pegou uma bala velho cinco que eu atirei velho e aí o que vai dar para de uma espera que eu vou com tudo vai não mora pode parar de morrer não é bom chá porque eu não sou o bagulho de ficar em base não mas alguém em base não é comigo não moleque o melhor do que é assim ó oi comigo é assim ó o bagulho comigo é assim ó o bagulho comigo é assim ó o bagulho comigo é assim não tem essa não mano o bagulho é doido mesmo o bagulho é doido mesmo os caras foram pra B os caras foram pra B velho na ponte tem na ponte no meio tem também aí também é um rajado no meio na ponte morri o cara tá com o bom na ligação velho na hora que eu cheguei o cara abaixou da linha ó é que mentira velho eu sou muito bom mano que mentira cara eu sou muito bom mano só vai nega só vai nega não vai defusar não fica aí eu sou muito bom calma aí que tem aqui né 100% estratégia ó cadê os caras maluca de vz também velho olha ali ó olha 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 como ele vai cê viu dele cadê meu cara ali nossa mano nossa matei todo mundo tem mais um aqui ainda cadê nossa olha como ele vai matou quantos hãn? matou quantos? matei uns oito e por aí eu acho nove não vou passar de você mano só pra você aprender a respeitar a polícia vamo lá então comente�LE comente comente você keeping passageways opa tem que seguir a estratégia ou senão você não vai matar Vai na frente, amigo. Mano, vai na frente, arombado. Vai na frente, mano. Eu preciso morrer. O cara já passou aqui ligação aqui. Eu vou ter que ficar aí que nem uns bestalhados. Deixa o cara aí. O cara já passou ligação aqui já. Vai morrer todo mundo. Meu Deus, meu Deus. Me ajuda aqui, me ajuda a bombear. Eu expo o mínimo que eu morre aí. Eu tô sozinho na bomba da B aqui. Ah, meu Deus. O cara tá saindo pra mim, ó. Tá morrendo. Mano, eu fiquei com o cu ralado ali, ó. Josh foi estuprado com sucesso. Nossa, os cara não morreu, mano. O cara não morreu, véi. Mentira, véi. Ó, os cara empataram, mano. Os cara empataram, Magoom, hein, mano. Os cara, vocês ficaram dois na bomba da A e os malucos foram todos do meio, pô. Passaram tudo ligação pra B, tá ligado? Ah, eu acho que fiquei em... Tipo, não ficou ninguém na A com nós ali, mano. Só não ficou eu e os caras na A. Os malucos do time foram pra ponte, pô. Ah, tudo é muito difícil. Eu vou ficar na porra de ferro agora. Fire na caixa! Ah, nossa! Fica botando o... Fica botando o scope, tirando o scope e atirando no mesmo tempo. Tô partendo os dois botões do... 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 A doença que fica. Tem um cara aqui, hein. Pode deixar entrar na A que eu mato na minha bomba aqui, que eu consigo no meu custo aqui, ó. Meu Deus, mano. O cara é pra pô. Pode deixar passar pra A. Ah, é? Vamos deixar passar pros outros. É, mesmo, é? Faleceu. Olha isso, mano! Tão morreu tem duas horas. É hack, cara. É hack. É hack entrou aí, ó. Não tem como, mano. Doitomato CHS, velho. Ele já tá na sala há muito tempo. Não, mas eu tomei um HS nada a ver, mano. Olha o custo do Torzinho, ó. Como assim, mano? Ah, velho. Não moram, mano. Eu tomei um HS nada a ver, mano. Tem dois aí, ó. Meu Deus, que que... Meu Deus. Olha isso, olha como ele vai. Nossa, os caras não querem te matar por quê, mano? Por que que todo mundo te erra e os caras não me erram uma bala, mano? Por que que eu pego uma bala na cabeça, assim? Nem os caras, nem, tipo, nem troca dois tiros em mim, mano. Eu pego uma bala na cabeça, tá ligado? O Tor, os caras tiram na perna, no braço, do lado e não matam. Esse cara aqui é bom, ó. Vamos errar tudo nele, ó. Ah, mano. Tá vendo? Os caras pensam. Nossa, quase que eu falo isso agora na granada, mano. Tô roxando o ponto, velho. Vou pegar todo mundo em costinha agora, velho. Ah, é? Uhum, só se liga aí, ó. É, me, me. Matar uns cinco agora. Os caras tão roxando aqui já no café. Ai, meu Deus. Olha, não, 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 não. Vai chorar, hein? Vai chorar, hein? Não, mano, os caras mentem, velho. Chore na minha. A bomba aqui, essa bomba aqui, Deus do céu também. Isso não é exposto. Tem que ensinar lá no curso do Torzinho, ó. Fire na rua. Vai, como que é no curso do Torzinho? Olha, isso que eu não perdi ainda essa partida, mano, na moral. Só não mata ninguém, né, fica só aí rodando o mapa. Olha como ele vai, ó. Cai dentro do contêiner, não consegue mais sair. Ficou o Minha Axiolim. Virou. Olá, olha como ele vai. E em primeiro lugar. E em primeiro lugar. Olha como ele vai. O cara tomou dois tiros de vez aí e não morreu, velho. Ele tomou dois tiros de vez aí e não morreu, velho. Não, vamos perder, então. Na moral, tô te falando. Vamos perder, mano. O cara tá 08, velho. Não, 1-8, mano. 1-8 e 1-7 lá. Ele tava 08, ele me matou agora, pô. Ele tomou dois tiros de vez aí e não morreu, cara. Explica como. Na moral, mano. Na moral mesmo, tô. Tô na ajuda o time, não. Quer saber de passear no mapa. Claro, só pra esse fim. Fire na caixa. Fire na caixa. Vai, vai, vai. Fire na caixa. Vai, vai, vai. Tem três malucos na base, velho. Bombado. Bombado, né, voa. Ah, eu morri. O teu porta-feira, porta-feira. Pode recuar, pode recuar. Tem três na base no meio aí, ó. Tá indo pra B, eu acho. Na base? Tinha em cima aí, tinha dois. Ah, eu tô pra B, já. Tô nervoso. Tô nervoso aí. Esse round é nosso. Claro que é. Achei um. Miserável, tomou dois tiros. Tão três tiros pra morrer. Aí embaixo. Me ajuda, caralho! Tô nervoso aqui. Tafou. Bombeá. Bombeá, caralho. Trolado, mano. Deu ruim. Não, não, tem que ganhar. Bora, bora, bora. Dá pra ganhar. O do time tá indo... Ah, ele tá indo pra lá. Acabou já. Ah, não, mano. Saca a minha negra aí, na porta. Fire in the hall. Ah, não. Ó, ficamos dezesseis ainda, cuzão. Ah, não importa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Cara, se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like, que ajuda pra caramba. O canal eu tô na descrição aí, se eu não lembrar de qual. Toda vez eu esqueço, né? O canal eu tô na descrição aí. E é isso. Valeu, falou. Fui. Pegaram o Lula. O cara falou. Tchau, tchau.